Agora vamos falar do Santa Cruz, que joga só no sábado contra o Vila Nova. E além de tentar manter a liderança isolada no grupo A da Série C, Tricolor defende também uma invencibilidade de quase seis meses. Já são 12 jogos sem saber o que é derrota. A série invicta do Santa Cruz já é a segunda maior em andamento no Brasil, atrás apenas da do Cuiabá, que não perde a 14 partidas. O time até teve uma onda de empates, cinco seguidos, incluindo o que terminou com a perda do título estadual para o Salgueiro nos pênaltis. Mas agora vem de três vitórias consecutivas. Desde que Chiquinho voltou de lesão, o Tricolor só faz ganhar. Coincidência? Que nada. O cara já deu o lançamento que terminou em pênalti para o Tricolor, já marcou de esquerda e até de direita. A perna ruim no jogo passado. O Itamar cobra muito isso da gente, para chutar com a perna contrária. Graças a Deus tive a oportunidade de dominar com a canhota, bater com a direita. Fui muito feliz. O técnico Itamar Chulli reconhece que a volta do Camisa 10 deixou o caminho do gol mais fácil para o time coral. É um jogador de muita qualidade técnica, né? E um jogador de intensidade. Fez muita falta, né? No Pernambucano, na Copa do Nordeste. E pela sua qualidade técnica, sem dúvida, ele agrega muito. Aí também tem a movimentação dele junto com o Didira, junto com o Jaderson e Paulinho, né? Que se aproxima. Então tudo isso tem feito com que a equipe cresça na qualidade técnica. No jogo contra o Vila Nova, sábado, o tricolor poderá ter de volta Dani Moraes, Célio, Pipico. Jogadores que estavam no departamento médico. Além da estreia de Eli Velton, zagueiro, que deve ser regularizado. O lateral direito Tote, com um entorce no tornozelo, ainda é dúvida. Mas uma certeza é que a escalação do Santa Cruz para tentar manter a liderança do grupo em Goiânia, sábado, terá Chiquinho e mais 10.